Nós vamos começar a formação livre em neurociência. Neurociência a gente vai estar estudando epigenética, a gente vai estar estudando a neuroplasticidade, neurogênese, o neurônio espelho, a gente vai estar estudando a constituição. Sujeito no aspecto do cérebro trino, você sabia que o seu cérebro é trino? O cérebro reptiliano é o cérebro instintivo, o cérebro límbico é o cérebro emocional e tem o cérebro neocórtex, é o mais evoluído. Isso a gente vai estar aprendendo na neurociência que começa em junho. O primeiro módulo, a doutora de neurociência lá de São Paulo, especialista nos Estados Unidos, doutora em neurociência, ela vai estar com a gente no primeiro módulo. Não perca essa oportunidade não, vem fazer a formação livre em neurociência. São sete meses, começa em junho e termina em dezembro. São dois encontros por mês, onde você vai se tornar uma pessoa com abordagem muito maior. Você vai aprender sobre neuromarketing. Você vai aprender sobre neuromarketing, neurocoaching, epigenética. Você já ouviu falar de epigenética? Aquilo que está acima da genética? Então está muito... Epigenética, você já ouviu falar de epigenética? Aquilo que está acima da genética? O que a neurociência tem dito para a gente? Neurociência, neurônio, espelho, neurogênese, são tantos os saberes. Nós vamos aprender sobre o sistema límbico, nós vamos aprender sobre o nosso cérebro. Nosso cérebro é triuno. Nosso cérebro é triuno, ele tem o reptiliano aqui atrás, o límbico e o neocórtex. Você sabia que o coração é o sistema límbico? Então eu queria que você viesse estudar comigo. Vai ser um prazer ter você como aluno, tá? Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.